Tá vendo aí? Esses cachorrinhos aqui, galera Esses cachorros estão todos sem dono São cachorros que São cachorros que ficam perdidos no meio do mato, no meio da cana O situante pega esses cachorros E a cachorra cria e vira aquele monte de De cachorrinho Eles começam a passar fome E eles pegam e... Olha como é que tá a magnícia aqui, ó Eles começam a passar fome e eles ficam jogados no... Ficam jogados no... No mundão aí, ó Então o que acontece? Onde nós vai Nós Sempre encontra Todo lugar que nós vai, nós encontra esses cachorros perdidos, cara Com fome Então, galera Eu vim aqui E outra Eu não tenho condições Não tenho condições De ficar comprando Ração Comprando as coisas pra tratar dos cachorros Olha isso aí, ó Entendeu? Olha como ele branquinho, como é que tá meio sentido, ó Amarelinho tá até bonito o machinho Mas os outros tá bem magrinho Então eu não tenho condições de ficar comprando Ração, ficar tratando deles Daqui a pouco nós vamos sair daqui desse... Dessa fazenda aqui, desse... Nesse lugar que nós tá tirando cana aqui Nós vamos pra outro lugar mais longe E esses cachorros vão ficar aqui E aí pra baixo Tem um sitinho aí abandonado E de repente eles... Eles ficaram aí, esses cachorros E o porquê do motivo De eu tá aqui fazendo esse vídeo Eu quero pedir pra você aí Quero pedir pra você Que tá assistindo esse vídeo Se você quiser Tocar no seu coração Ou se você quiser dar uma ajuda É... Pra nós poder Tratar desses animalzinhos O que que acontece? É... Nós vai sair daqui E nós vai pra outro lugar E todos os lugares que nós vai Tem esses animalzinhos perdidos Passando fome Então Eu ia ver que vocês Se vocês não... Qualquer um de vocês aí Ajudasse É... Independente aí Mandasse um pouco de ração Um quilo de ração Um saco de ração Ou... Mandasse aí Dois reais Cinco reais Dez reais O que fosse Eu ia comprar ração Pra tratar deles Eu tô de... Tô disponível a... Cuidar dos cachorrinhos Mas eu não tenho condições De ficar tratando, entendeu? A gente ajuda aqui A gente dá comida Já trouxemos ração Mas não dá pra ficar Então por isso que eu vim fazer Esse vídeo aqui Se você quiser Ajudar Colaborar É... Eu deixo aqui, ó O número do... Do meu Pix E você deposita aí Qualquer valor Um real Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais O que seja Esse dinheiro vai ser usado Tudo Pra tá comprando ração O que que eu vou fazer? Eu vou comprar ração Vou deixar em casa E quando nós for trabalhar Nesses lugares E tiver esses cachorros perdidos Nós... Eu vou pegar E vou levar ração E aí eu vou fazer o vídeo Mostrando que eu tô tratando Se de repente alguém Acha que eu tô com Com malandragem Alguma coisa, entendeu? Isso aí não tem Não faz parte de mim isso aí Eu sou humilde Aí eu vi Chegou o mão cargueira aí, ó Entendeu? Não tem isso aí Graças a Deus É... É humildade E sinceridade E eu via... Fazer os vídeos É... Levando a ração Ou tratando É... Se tiver algum sentinho Perto onde a gente Tá tirando a cana Nós veem esses animalzinhos Passando fome Aí no outro dia Eu já vinha Trazia a ração Trazia as coisas E deixava lá Tratava Dava pro caseiro Porque de repente As pessoas não tem condição também E a gente já vive Num momento difícil, cara Difícil momento Que nós tá vivendo Então por esse motivo É... Eu vim aqui Porque sozinho Eu não vou conseguir Não vou conseguir Eu tenho dó, cara E se você tem dó também Se você quiser ajudar É... Tá... Fica à vontade Entendeu? Se quiser deixar Eu deixo no meu WhatsApp Aí também É... Pra nós tá trocando Outras ideias Outras informações E eu só quero ajudar Só isso Mais nada Só quero fazer o bem E o animalzinho aí Não tem culpa Entendeu? E é isso aí Beleza? Então o vídeo Eu vim aí fazer esse vídeo aí Aqui agora Tá até frio pra caramba Aqui Parei aqui pra fazer esse vídeo Pra vocês aí Tá? Então eu vou deixar aqui Ó O número do Pix Se você quiser Tocar no seu coração aí Se você quiser Doar aí Um saco de ração Ou um quilo de ração Que seja Eu... De repente você... Pra você não vai Pesar muito Entendeu? Ou você quiser Depositar aí Cinco real Dez real Um real Dois real O que seja Eu vou guardar Vou fazer um cofre Vou guardar o dinheirinho E quando nós encontrar Esses animalzinhos Vou tá comprando ração Vou tá fazendo Tratando deles Vamos pôr Se nós ficarmos uma semana Aqui nessa fazenda Esses cachorros Eu tiver aqui Uma semana Eu vou tratar deles E vou fazer o vídeo E vou mostrar pra vocês Beleza? Pra ver que não tem Brincadeira Que não tem coisa errada Então galera Um bom dia aí pra vocês aí Deus abençoe E tamo junto galera Bora trabalhar Bora carregar aqui Trabalhar aqui A máquina tá aí pra cima Carregando E tá todo vapor Abraço